Queira também ter Barone Love Pack Poupou, olha quem chegou Tomando de assalto chume nós Que? Que que aconteceu agora? Que que aconteceu agora? Ai foda! Que que aconteceu agora que eu escutei? Ai, tava discutindo com o VHS Ele é insuportável mano O que que ele mandou se apagar? Ele tava falando com ele Ele fez assim ó Fica ai que eu vou ensinar né Ele fez assim ó Ele fez assim ó Quem é o cara de pico? Olha ele Pode apagar isso aqui Eu não vou apagar Pode apagar eu falei não Pode apagar eu falei não Ele tá aqui ainda? Ele foi assim ó Pode apagar Eu falei então Ele saiu rindo da minha cara E foi você que escreveu? Foi Gabriel Aqui ó Gabriel Gabriel VHS Aqui ó Ela escreveu aqui só que apagar Ela escreveu aqui também Deu pra ver que aqui é um V Que é um V Meu Deus Nós brigou Você não precisa gravar nós brigando que você é muito difícil Nossa eu corri Eu tava subindo o vídeo Eu parei na hora Ah ele foi Ele saiu? Saiu foi pra lá A música Ai você não saiu ainda Os meninos saiu? Eles saiu Hello Como é seu nome? Kefony E o seu? Letícia Primeira vez? Sim Qual a sensação? Nervoso É Ela tá até falhando Essa aqui já veio né? Sim Eu sou nova Ah vou saber Peguei hoje gente Também é que ele fez Ele mostrou pra vocês a música que ele fez pra Ney Mano ela tá com isso na cabeça Você fez a música pra Ney Para de mentir Não tem nada Não tem nada Homem se faz de durão Concorda? Mas não é ponso Ele concorda Demais Você mostrou a música? Aí você vai acabar com a minha reputação Você mostrou a música? Mostrei não mostrei? Vocês escutaram? Essa nossa Eita Mas acho que ele quer trocar esse parei dele É Ele gostou de não Mentira Agora qual? Nossa Copa Nossa Eu puxei o halde dele lá em cima Ele falou que tava putífero Você realmente tá putífero assim? Ele falou assim Olha na minha ouvida Quem é que você mais gostou? Amiga Você Cara Ela é bonita Fica aí em pé vermelho Vocês dois juntos Ando aí Com o melhor Nossa Você li o papai do vídeo? Você apoia? Você apoia? Você apoia? Ai, eu não sei. Ela deu muito a minha glória, bichinha. Você tirou a minha glória? Você amou? E você tirou a timidez dela, então? Ó, meia horinha dentro do estúdio. O que será que acontece? Você apoia. Tudo que ela quiser. Tudo que ela quiser. Você tá realmente diferente. Vamos? Ah, eu não sei. Gente, eu tô com orgulho. Ó, o que eu falei? Vai, amiga. Eu não vou falar de trás dele, vai? Eu não vou falar de trás dele, vai? Não sei, eu acho que não, hein? Porque eu demoraria mais de 300. Não. Eu falei que você não ia conseguir parar. Isso aqui é desenrolar, hein? É. Isso é desenrolar. Ela postou do bem com o Quênia, hein? Sério? Eu não falei nada, ela falou. Que ele não consegue pegar. Eu falei nada. Eu apostou 200 reais que ele não consegue pegar ela? Então, isso aí é difícil. Hum. Só se faz. Só se faz. Nossa. Caramba. Nossa. Então você empolou. Levou um fora. Ó, levou um fora. Não conseguiu tirar a timidez da minha, né? E aí? Continua o putífero. Vocês estão vendo que eu ouviu o balizador, né? E essa aqui? Não, eu tirou o preste. Essa aqui ela se combina, hein? Não. Oxe, putífero. Quando é putífero combina com todo mundo. Olha o RISP. Mas eu sou o putífero que escolhe as putíferas. Com o RISP eu combino. Não, mas eu pensei que... Queria te chamar com uma revóide, você riu? Com certeza. Ó, pode me chamar. Com certeza. Pode chamar? Pode me chamar. Com certeza. É só um negócio de beijos, mamães e de botiga. Fez o clipe? Sim, fiz. Ficou pesado, hein? Sério? Lógico. Grava stories? Tô aqui, tipo, de take. Gravei um monte. E aí? Novatas? Não, esse aqui já vi. O que você tem, ele deu feio. É teste? É teste. Clópe, eu gosto dessa. Como é seu nome? Letícia. Gostou da Letícia, mas ela falou que ele não arruma nada. Na lata, sim. O que mais arruma alguma coisa? Disputada, Brasil! Perdeu. Se ela for... Se é do parceiro... Se ela for, você pode tirar. E aí? Por que? Não estou ligando para nada, não. Não estou ligando para nada. Não. Não. Faz uma dança ou não? Mas eu peço. Não, mas sabe por que elas estão assim? E aí, amiga? Você não vai se perder? Estou suave também. Ah, mas... Você namora? Não. Tem nada sério com ninguém? Nenhum contadinho que fala assim, Se você pegar alguém... Tem? No máximo, eu falo. Tem. Pela cara dela, tem. E você? São você? 100%. Graças a Deus. 100%? 100% é muita coisa. E você? 100% completamente. Toca. Essa topa tudo. Nossa, clope. Não, mas ninguém vai fazer nada. Você topa tudo? Ai, agora eu gostei, Vati. Goteu, peraí. Goteu, peraí. Goteu, mas... Não curteu essa aqui? As boas são bonitas. Ó, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o clope. 30 minutinhos dentro do estúdio. O que que tem? Com qualquer uma das três. Vou ler em o quê? Clope. Fica o... Escolhe quem é, Clope? Clope escolheu essa. Foi tudo... Para de ser sonso. O clope escolheu ela. Hã? Isso foi? Não, porque ela falou que ele não arruma nada. Então você já vê que aqui é mais embaçado. Não, mas ele não é mais embaçado. Mas ela é mais embaçada? Essa aqui é a Letícia, né? Foi. Letícia é mais embaçada. Ela falou que não é solteira, solteira é por sempre. Ixi, molhado, então. Então, acho que é essa daqui. Essa daqui. Ela tem uma carinha de quem come quieto? Oi? É o seu cara. E por que você não prova? Eu tô louca. Eu prova a ele. Você já me tiver a ele. Segundo que você testava. É, aquele... Você vai. Você aceita? Com ela foi umas minhas. Provaria? Ah, lá. Chegou. Com ela foi quantos minutos. Chegou. Com ela foi quantos minutos. Quantos minutos que você for? Trinta minutinhos. Com você é uma hora. Ô, gente. O copo está diferente. Não era assim. Cara, é? Joga ruim. Uma horinha no estúdio? Você vai ficar mais. E aí? Não. Meio camelar? Não rola? Isso. Minha, está tudo difícil. Tá melhor? Não tá arrumando nada. Oi, eu tô aí. Na casa inteira, hein? Eu tô com isso aí, gente. Ô, Michel, vem aqui rapidão. Você falou com as meninas? As três? Bonita? Fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Clop e pro Rafinha. Trinta minutos dentro do estúdio, aconteceria alguma coisa? Não sei. Mas seria? Acho que sim. Com quem? Quer ver quem vai mirar? Na mais difícil. Presta atenção. Ai, não. Acho que eu não ia. Não ia? Tem certeza? A cara do Clop. Tá mentindo. Tá mentindo. Nossa, tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Não, porque depois de ontem. Depois de ontem. Eu não acredito mais em você. Clop, tá bom? O Melê é muito soço. A maioria. Vocês estão fracos, hein? Eu? Oxe, eu tô na mal paz. Ai, você trabalhou o dia inteiro, né? É, lógico. Ah, mas você também trabalhou. Você gravou música hoje? Gravei. Aquela. Não, não. Paraná, né? Nossa, eu acho que foi isso que moeu o trampo. As meninas não quis fazer. Eu já fiz música Paraná. Se eu não pegar ninguém, o pessoal tá rolando. Nossa. Ela tá com o pai, elas tá parando a frente da câmera. Então você acha que... Então você acha, gente? Então você acha que no... Vocês têm vergonha? Não, não tô falando isso. Tô falando que elas tá meia parada. Dá pra ver pelo semblante que elas tá passando. Elas tá meia parada a frente da câmera. Essa aqui é vergonhosa, Banda. Fiz uma pergunta pra ela, tô toda vermelha. Tá com nada, Cláudio. Essa daqui a gente... Essa é incrível. Ela tem cara de quem come quieto. Ela não come quieto. Ela não come quieto? Não. Ela é pior. É a pior? Quem come quieto só você tem cara de quem é a pior. A que fala demais. É, né? É, né? A que fala mais é a pior. A que fala mais é a mais... Então essa aqui. E ela que fala mais. Mas o resumo é esse. Vocês não arrumaram nada. Três minas. Vocês não arrumaram nada. Eu não sabia que tinha quatro minas. O Clópe tá aqui temperando as minas pra uma foto. Que eu já vi. Eu não tava temperando alguém aqui quando eu cheguei. Tadinho. Tava temperando ninguém, não. Ô, parceira. Não, parceira. Pode falar mistura. Aí também não. Aí já é demais, né, ô? Não é legal. Os outros pedindo. Mas ele te pediu. Não, não se faça de difícil de solça. Ele pediu, você falou que não rola. Foi uma iscazinha. Acho que nada que o Angínio mudaria de ideia, né, mas... O quê? O Angínio. Talvez não diga. Nossa, falou que se solta com bebida. A nega tá perto. Tá vendo? Ela é a pior. Você bebe? Ela é a pior. Bebe. De quanto é essa? Dezoito. Dezoito ano? E você? Quinze. Nossa! E você? Dia vinte e oito é meu aniversário, tá? Vinte e oito é meu aniversário. Você vai fazer vinte e oito é meu aniversário. Você tem que fazer no mesmo? Dezoito também. E você dá um presente pra ela? De dia de aniversário. 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 De dia de aniversário é meu, quem tem o meu aniversário. Mas você tem que dar um presente pra ela também? Pra quê? Pra minha mãe? É. Tá, não tem que fazer. Mano, eu não aguento. O copo chegou muito diferente. Hoje ela... Ah, não. Esse não termino. O quarente fez bem. Eu fiz assim, parça. Eu fiz assim, parça. Mas tá bom, né? É isso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco eu vou finalizar. Diretamente, barone, love, fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis, lupo.